E o colegiado do Tribunal de Justiça de Sergipe está completo com 15 desembargadores. Ontem aconteceu a solenidade de posse de mais uma nova desembargadora, atendendo ao que estabeleceu a lei que criou mais duas vagas para o colegiado. Acompanhe. A nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe, Simone Fraga, falou com a imprensa antes da solenidade de posse. Com ela, o quadro de desembargadores se amplia para 15. Cinco são mulheres. É um dia muito especial para mim, na minha vida, mas é muito significativo também para o Tribunal. Mas o Tribunal de Justiça sempre foi pioneiro nessa questão da magistratura feminina. A primeira desembargadora que nós tivemos foi em 1984. Então, coincidiu nesse momento desse assunto estar em pauta, mas nunca a teve fora da pauta do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Simone Fraga é sergipana do município de Pinhão. A desembargadora se formou em 1989, fez pós-graduação e em 1994 foi aprovada no concurso de juíza do Tribunal de Justiça de Sergipe. 30 anos depois, ela foi a escolhida para a última vaga disponível na casa desde o ano passado. Até o primeiro semestre do ano passado, mais de 30 mil processos aguardavam uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe. Só da área cível são mil casos para cada desembargador. A alta demanda foi o que motivou o TJ a encaminhar um projeto de lei para a Lese, ainda no ano passado, pedindo a ampliação dos cargos. Há 23 anos que o Tribunal de Justiça tinha o mesmo número de desembargadoras. Então, na nossa gestão foram implementadas mais essas duas vagas e hoje estamos preenchendo a segunda vaga com a desembargadora Simone, que foi a escolhida pelo critério de merecimento para integrar esse tribunal. Evidentemente e consequentemente, isso trará mais celeridade aos processos em grau de recurso. Isso significa que a população terá uma resposta mais rápida nas suas demandas. Uma juíza experimentada, uma juíza de carreira, concursada há mais de 25 anos, já exerceu a sua profissão, magistratura no interior e agora finalmente na capital. É uma juíza que certamente nos trará segurança e conhecimento para as nossas decisões. O projeto, que ampliou de 13 para 15 a quantidade de desembargadores, foi sancionado em agosto pelo governo do Estado. A primeira vaga foi ocupada no final do ano passado, pelo desembargador João Araneto, pelo critério de antiguidade. A gente sabe que vai melhorar a prestação jurisdicional no nosso Estado, porque o nosso TJ já é muito eficiente e com a presença de mais dois desembargadores. A doutora Simone Fraga, hoje, vindo de uma posse, é muito importante, é uma juíza, uma mulher, dedicou a sua vida à construção do bom direito e tem, assim, orgulhado muito o povo sergipano. Então, além disso, a presença completa do TJ vai melhorar as condições de atendimento à justiça em todo o Estado do Sergipe. O Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe é famoso, ele é referência em termos de eficiência e a criação dessas duas novas vagas, com agora sendo preenchida a última que foi criada, a ideia é continuar a ser o tribunal célere e eficiente que sempre foi. Legenda Adriana Zanotto